E a senadora Soraya Tronik do Podemos, ela cumpriu a agenda no último sábado e nos concedeu uma entrevista. Vamos acompanhar. Bom, e o nosso bate-papo hoje é com a senadora Soraya Tronik do Podemos. Ela cumpriu a agenda hoje aqui em Três Lagoas e também veio fazer uma visita aqui nos nossos estúdios, no grupo RCN de comunicação. Senadora, muito obrigada pela tua presença, bom dia e seja muito bem-vinda a Três Lagoas. Ana, eu que agradeço pelo convite, todo o grupo TVC e o grupo RCN, um grupo grande, de grande projeção e todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui em Três Lagoas e graças a Deus, com entregas, com trabalho feito, que a população precisa saber, Ana, é prestação de contas. A senadora, inclusive, esteve no Hospital Auxiliadora, um hospital que a senadora tem ajudado muito a área da saúde enquanto senadora, destinando emendas para a cidade, senadora. Sim, olha, 25% de tudo que eu destinei a Três Lagoas foi para o Hospital Auxiliadora, principalmente por essa história tão comovente. São 109 anos a cidade de Três Lagoas e não havia uma UTI neonatal, crianças morrendo nesse trajeto para Campo Grande e isso me emocionou muito, me deixou muito abalada e há dois anos está funcionando com emenda minha, com o recurso próprio deles, um esforço muito grande. Já atenderam nesses dois anos mais de 500 bebês e morte zero, gente, morte zero. Então eu quero aqui enaltecer toda a equipe, as irmãs, o Marco, a Dani, toda a equipe, porque eles são muito sérios na aplicação do recurso público, que não é público, né? Recurso do suor dos brasileiros. E eu acabei de sair de lá, da maternidade e reafirmei meu compromisso com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que para mim é uma grande referência e inclusive já atende até o estado de São Paulo, nos municípios aqui perto, né? Exatamente. Então a senhora fez um mandado muito pautado para isso, voltado para a questão da saúde, um olhar especial no caso de Três Lagoas. Exatamente, exatamente. Já mandei recurso para a PAE, que está numa situação também bem complicada e vou visitar o Instituto Federal, para quem eu também destino muitas emendas. E foram mais de 10 milhões, cerca de 10 milhões e 600 mil reais, que eu já enviei para cá. Pelo tamanho da cidade, eu confesso, Ana, que eu deveria ter enviado mais. Porém, a gente sempre tem aquela preocupação. Eu fui eleita sem nenhum vereador e sem nenhum prefeito. Primeiro ano do parlamento, eu destinei emendas para os 79 municípios. Independente da sigla do vereador ou da vereadora, do prefeito ou da prefeita, justamente porque as emendas são destinadas para a população. E eu tive voto nos 79 municípios. Mesmo que eu não tivesse voto nos 79 municípios, eu mandaria, porque é a população do Mato Grosso do Sul. Hoje, depois de seis anos, a gente já sabe quem é quem, quem executa bem. Então, alguns municípios ficaram com menos e vão ficar com menos ainda, se não houver confiança no gestor. Então, eu pretendo mandar mais e mais recursos para Três Lagoas. A questão é essa. Estamos em plena campanha eleitoral e a gente quer trabalhar junto com uma gestão que entrega. Porque o meu braço é curto, eu tenho o recurso, mas quem executa é o executivo, né? Bom, senadora, mas a senhora está aqui em Três Lagoas, já era para a senhora ter vindo, inclusive a sua agenda foi cancelada. E até por um motivo envolvendo o chefe do executivo municipal em relação às eleições deste ano. A senhora até então estava apoiando o candidato do PSDB, Cassiano Maia, mas a senhora resolveu desistir do apoio a essa candidatura e por quê? Bom, é assunto delicado, Ana, mas é importante a gente explicar. Eu fiz um acordo com o PSDB, não lançamos candidatura em Campo Grande nem em Dourados para apoiar os candidatos. Estamos fazendo um trabalho conjunto, apenas em alguns municípios não estávamos juntos. E eu combinei, inclusive, porque aqui eu só tenho uma provisória. Eu não tenho chapa aqui, mas eu estou visitando, inclusive, municípios para dar um apoio gratuito. A coligação é importante para trazer tempo de TV, tempo de rádio para os candidatos. Tudo isso eu fiz. E quando eu marquei uma agenda aqui, cancelaram a minha agenda, derrubaram a minha agenda. E eu acionei, obviamente, Reinaldo Azambuja, né? Para tentar entender o que estava acontecendo. Até agora, assim, as justificativas não foram plausíveis. Mas eu também comuniquei que eu não poderia, porque o estado de Mato Grosso do Sul não tem donos. Nós podemos circular livremente e ninguém me proíbe de pisar em nenhum município. Ainda mais no município em que eu tive 23 mil votos. Um município... Um município... Perdão. 23% da votação aqui eu tive em 18. Tive votos aqui na campanha de 22 para a presidência da República. E mesmo se não tivesse, eu tenho que andar em todos os lugares. É uma obrigação minha. E eu conversei com o Reinaldo e ele falou, você tem toda a razão, não há justificativa, ninguém manda, ninguém tem sangue de barata, vamos ser verdadeiros aqui. Porque a gente manda emenda, executam e não chamam ou não executam. Então, muita dificuldade na gestão. E eu estava vindo com pura liberalidade, ajudar um município que nem chapa eu tenho, para trazer essa força, porque eu tenho entrega. Mas, infelizmente, não sei o motivo. E conversei com o Rui, gostei muito da postura dele e agora eu passo a apoiar o Rui e não vou medir esforços para ajudar o Rui nessa campanha. Não sei o que vai dar no futuro, mas sim, política é coisa séria, não é lugar de coronelismo, Ana. Aqui ninguém é coronel, ainda mais para cima de mim. Eu não me curvo a ninguém, porque eu estou fazendo o meu trabalho de forma séria, honesta, com muita dificuldade da compreensão da maioria da população, que não acompanha, às vezes, o nosso trabalho no parlamento, o tanto de emendas que você trouxe, a realidade. Por isso que é bom falar a realidade, né? Mas acompanha, às vezes, só a rede social, onde tem briga, nesse momento tão difícil de polarização. A gente precisa parar com isso. Três Lagoas é maior do que Soraya, do que Guerreiro, do que Cassiano, do que cada um de nós. Então, nós vamos passar, a população fica, a história continua. E no caso, o apoio da senhora seria porque a senhora deixou de apoiar o Bolsonaro, o grupo do PL? O que aconteceu? Porque o Cassiano está tendo o apoio do Bolsonaro? Seria em relação a isso ou não? Não, não creio, porque o Rui também tem o apoio do grupo do PL. Em nenhum lugar, esse tipo de coisa está acontecendo, porque isso é muito pequeno. Eu costumo dizer nos comícios, e na maioria dos palanques, nós estamos juntos. A gente vê coligações com partidos de várias ideologias. E eu falo no palanque o seguinte, eu conto uma história que quando eu fui num susto pelo grupo, fui chamada, fui intimada e fui para o sacrifício mesmo. A ser candidata à presidência da república, no meio de uma polarização, o que eu dizia? As pessoas me perguntavam assim, Soraya, você é Lula ou você é Bolsonaro? Aí eu dava a mão para a pessoa, falava, muito prazer, meu nome é Soraya, eu sou Brasil. Então, aqui eu falo, muito prazer, meu nome é Soraya, eu sou Três Lagoas. É isso, isso é grandeza de espírito, isso é uma questão de ser estadista. Esse tipo de picuinha, que não traz nada de bom para Três Lagoas, para o Mato Grosso do Sul, eu quero ver a entrega da pessoa. Então, a educação em primeiro lugar, como falam tanto em liberdade, sendo que não dão liberdade para as pessoas terem suas próprias convicções. Eu nunca abandonei as bandeiras. Quem abandonou foi Bolsonaro, eu nunca abandonei ele. Ele que abandonou as bandeiras. E o que me unia a ele naquele momento era o discurso das bandeiras, que na prática a gente vê que não aconteceu. Escândalos e mais escândalos de corrupção. E o que me unia a ele naquele momento era o discurso das bandeiras, que na prática a gente vê que não aconteceu. E o que me unia a ele naquele momento era o discurso das bandeiras.